Em Patinga, o homem de 29 anos foi baleado no olho, isso na porta de casa, já na casa dele, né? Já no distrito de Perpétuo Socorro em Belo Oriente, o homem de 33 anos foi baleado na varanda da casa dele, enquanto jantava com a mulher. A Gisele vai contar dessas ocorrências, tudo dentro de casa, né Gisele? Nico, infelizmente, né? Olha só, este jovem de 20 anos, 29 anos, na verdade, um homem de 29 anos, ele contou, né, que na parte da manhã deste domingo, alguém chamou na porta da casa dele. Ele foi atender e, neste momento, ele viu uma pessoa correndo e voltou para dentro de casa. Depois, ele escutou novamente uma pessoa o chamando pela porta e aí ele foi de novo receber quem, né, ver quem estava chamando ele ali e aí ele foi já recebido com um tiro. Esse tiro atingiu o olho da vítima que foi socorrida a um hospital daqui de Patinga. Sobre a motivação, o que se sabe até o momento é que a vítima teve um desentendimento com um amigo do autor deste disparo que não foi encontrado.